Salve, salve rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, vídeozinho bem rapidinho aí pra quem tá tentando baixar o beta aí do Battlefield e não tá conseguindo. Eu não tava conseguindo e vou mostrar pra vocês aqui o que que eu fiz pra resolver esse problema. Então, eu comprei pela Origin aqui, né? Eu tava entrando na Origin, vim aqui em Biblioteca de Jogos e aparecia só esse aqui pra mim. Eu clicava e não dava em nada. Dizia ali que a data de pré-carregamento era só o dia 10 de novembro. E eu reiniciei a Origin, fechei, abri de novo, atualizei, fiz tudo e ficava desse mesmo jeito. Então, o que que eu fiz aqui? Simples. Vim aqui apenas em procurar jogos e muito mais, escrevi ali Battlefield 2042 e pesquisei. Apareceu esse aqui pra mim daí. Eu cliquei aqui e tinha aqui, ó, teste antecipado. Cliquei no teste antecipado, adicionar a biblioteca. Adicionei a biblioteca ali, fiz todos os passos pro download e iniciou o download. Simples. Simples, simples, rapaziada. Então, não tá aqui na biblioteca direto. Pra quem fez a pré-venda, ele não tá aqui. O da pré-venda fica bugado, então. Vai abrir um outro jogo aqui na biblioteca e aí sim vocês vão tá podendo efetuar o download. Bem simples aí, rapaziada. Um erro bem bobinho aí que deve tá acontecendo com o geral que comprou pela Origin. Na Steam eu não sei como é que tá e nas outras plataformas de compra. Mas na Origin resolveu assim pra mim. Então, fica a dica aí, faz aí e comenta se deu certo. Deixa aquele like, se inscreve no canal e amanhã vamos derreter esse beta, hein? Tamo junto, é nóis.